Pra ninguém achar que o peixe manipula a chave, ele tá contando, tô filmando, depois vocês podem conferir lá no YouTube todo mundo. Cadê os mics? Tão por aí dando rolê. Ei, ei, é isso, vou apresentar só essas partes no mic porque é foda, senão nós não gastamos muita voz, tá ligado? Cola pra cá, Kaios versus Kais! Faz barulho, Caldeirão, faz muito barulho, faz muito barulho, certo? Vamos tentar uma no mic aí, pra nós ver como vai ser, tá ligado? Bagulho, é isso. Vocês querem a voz? Querem a voz? Vai na voz mesmo, foda-se. A voz da vibe tá boa. A voz é alta. O bichinho tá alto mesmo, tá poderoso. Tá, pai. É o cara que tá em casa. Vai aqui, hein? Aí, fechando. Ó, o Cairés começa, hein? Vai lá, sobra, te marcha. Aê, família! O Cairés começa, quem termina é o Tais, mas vocês tá ligado que o vídeo só vai virar quando vocês colocarem a mão pra cima. Vamo passar a vibe pro moleque. Vamo passar a vibe pro moleque. Uou, 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 mata ele caralho, mata ele caralho, estudante caralho, estudante caralho, uou, 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 uou. A gente bateu meu amigo, vou mostrar quanto que você sai invertido, igual cachorro com raiva, você sai mordido tais, eu sou seu furacão, não adianta soprar o ouvido. E eu sei bem que eu não vou soprar a resposta, talvez eu te deixe uma fratura exposta, pra você ver o quanto que cê é um bosta, Vou mostrar que cê é ruim por dentro e por fora Deixar seus órgãos retalhados Talvez deixar embaralhados Só pra mostrar o conto cê é um otário Que eu vim seu corinco e você fora do baralho Se ninguém cortar eu vou bater mais Pra mostrar a diferença entre o Cairos e o Tais Pra mostrar a diferença entre a terra que aqui jaz Porque eu nasci a guerra pra acabar com os dias de paz Quem acha que vai acabar a sua paz A guerra ainda ela vai reinar Eu sou o furacão e você tá se encanando Na sua terra de tenor o furacão que tá soprando Você vai se correndo dentro dessa rima Cê vai entender agora toda a disciplina O que que adianta agora cê é imbecil Você é um furacão, bem-vindo ao anos 2000 Então nós vamos começar aqui a rodar Porque com caminho agora você não impactar Você vai rodar, só que na rima não se estafa O sacilinho rodou tanto que agarra a bordo na garrafa Calma que eu rimuí eu posso até travar Mas já mandei as punts de barba logo te matar A dicção é lá foda, entendeu inteligente? Mas só as duas punts pra você é o suficiente Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairos Diferentemente, família, barulhos pra quem gostou das rimas do Tais Reis, Caldeirão Cairos 1 a 0 e tudo que vai Levanta a mão E manda a bola de braço Água, água, água Água Água, água Água no sentido trap, que é o sentido trap, não adianta duvidar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, ou, 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 mata ele caralho, ele caralho, ele caralho, ele caralho, ele caralho, vou, 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 quem é precipitado, comprou seu marcelo antes do seu frego, você é que nem o Icaro na direção ao sol, morreu pro seu ego, você vai ter que entender, sou por sua visão sem ficar cego, nessa terra de rimar ficheio, e nesse império eu virei o próprio Nero, então, eu vou botar a fogo, irmão, por isso que eu mando esse FII, então agora você vai tentar matar, só que não é MC, cê falando que por dentro e pro fora, eu agora sou o maior MC, se a sociedade não conseguiu vir me falar, não é você que vai vir conseguir, e você tá achando mesmo truta que você vai logo matar, porque demorou uns 22 anos pro goidão agora poder se aceitar, essa aqui é a batalha, cuzão, porque agora cê tá na quebrada, senhor honra logo essa grande calçada, se o espelho não falou, você não é mais nada aí, eu olhei tudo que eu podia fazer quando comecei minha rima, eu olhei na esquina, tinha polícia causando chacina, eu olhei pro meu espelho e falei, eu sou menino, eu sou menina, isso não importa até porque, eu tive um ano de autoestima, porra, 19 nas costas, você acha que você que sabe, você acha que você que é o cara, você acha que você que cabe, eu concordo muito com você, seja bem-vindo aos anos 2000, eu tô reinando na MVV, eu sou Kobe Bryant, ou Shaq Leonil? Onde você se acusa, cuzão, vou mostrar o quanto que cê tá preso aqui no caldeirão, até porque não é soprano, basta você que é um cuzão, você vai perder de 2 a 0, hoje aqui dentro do caldeirão, porque você é tão inútil quanto assoprar um furacão, ou não, eu sou o sopro do seu coração! Vou dar um chute. É isso, homem de rimas, foco na votação, barulhos pra que curtiu as imaginas de Téas! Diferentemente, barulhos pra que curtiu as imaginas de Cairo! E aí, caldeirão? Ó, o bagulho é o seguinte, eu fui buscar água ali pros MCs, e mano, não...